Não quis, aí é o problema dele, nós queremos chamar a atenção de um projeto que a gente está fazendo, porque qual que é a solução? Porque muitas das vezes o governo pega e alega o seguinte, ah não, a prefeitura está inadimplente, a prefeitura não tem documento, então vamos fazer um projeto, até eu, deputado Alencar da Siveira, fazendo junto, o projeto é o seguinte, deixa uma cidade suplente, se o Calil não quer, já tem uma cidade lá de Divinó, porque a minha cidade aqui quer, o que não pode é ficar aqui, acabar com a faixa do dinheiro público, senhor, Olha a situação que está aqui, tem mais aqui, vamos andar aqui, tem mais, aqui ó, aqui ó, tudo sem placa aqui ó, aí ó, aí ó, anda mais, não mostra funcionário não, não mostra funcionário, aqui ó, tem também, aqui a chave, tudo acabando no sol, sabe o que é isso aqui gente, sabe o que é isso aqui, está esperando ano de eleição, um político vagabundo, e aí na sua cidade, tira fotinha assim ó, entregando e sorrindo, nem é isso que está esperando, vem cá, mostra essa aqui, vem cá, vai aqui, olha aqui, já chegou esse tem a cápita, agora está, olha aqui, é para isso aqui que vocês pagam imposto, PVA, IPTU, é para isso aqui ó, olha aqui ó, não, mostra essa teia de aranha aqui, mostra isso aqui, olha aqui ó, ó, vocês pagam imposto para isso aqui ó, olha no que que transforma o dinheiro de vocês, para isso aqui, olha isso aqui, eu não sei o que é isso aqui não, é o cemitério, não é assim, gente ó, está vendo essa van aqui Cleitinho, olha aqui ó, Plano Nacional de Direito de Pessoas com Deficiência, isso aqui serve para carregar gente que tem dificuldade em locomover, nós temos aí no país inteiro aí, no estado de Minas Gerais inteiro, gente com dificuldade para poder ir até a PAI, para fazer programa de recuperação, aí ó, é isso aqui, olha aqui, tudo perdendo aqui no sol, virando sucato, agora aqui, vocês mostram isso aqui, já mostrou? Porque independente, já não usa mais, leiloa, vê o que pode fazer com isso aqui, não pode ficar aqui, você está entendendo? Pessoal, só mais uma coisa para finalizar, na hora que você for lá pagar seu imposto, com o estado ameaçar tomar seu carro se não pagar IPVA, tomar sua casa se não pagar IPTU, lembra dessa imagem aqui ó, lembra disso aqui, e outra coisa, vamos compartilhar, sabe por que o compartilhamento é importante? Porque o ofício não mostra essa pouca vergonha aqui não, ofício, requerimento, não mostra essa pouca vergonha, então compartilha, para a gente escancarar, o que é que o político faz com o dinheiro do povo, essa pouca vergonha aqui ó, mas tem dois caras aqui para representar o César, e manda mais denúncia, vamos para cima desse, estamos juntos!